Oi, você deve estar achando estranho que eu estou fazendo esse canal aqui né meu parceiro, tudo bem? Beleza? Bom, eu estou aqui no lugar do Pepe hoje para fazer o pós-jogo do jogo do Cortinas, porque o que aconteceu? O Rafael está viajando né, e com o vagabundo, é vagabundo? Falou, por favor, faz o jogo lá para mim, por favor? Falei, tá bom né, vou ter que fazer uma análise, ainda bem que eu assisti o jogo, então eu consegui ver. Mas acabou que ficou triste para ele, porque foi uma vitória que acabou sendo emocionante né? Foi esse 1x0 aí no final, foi uma vitória que, com cara de Corinthians né, aquela vitória na bacia das almas e tal, com raça em cima da técnica, mas foi tipo, pelo jogo, mais ou menos. Mas foi uma vitória emocionante assim, foram três pontos importantes para o Corinthians também né, só para informar aqui para não falar errado, deixa eu ver a posição que o Corinthians fica agora. O Corinthians encosta, está na sexta posição né, aí dá uma distância de três pontos para o Inter, então está na pré-libertadores agora, mas é importante né, é importante essa chegada aí. Pode brigar mais em cima aí, mas eu acredito que o Corinthians vai ficar entre o sexto ali e o quinto lugar mesmo, que eu acho que a disputa em cima vai ser maior. Não sei que o Bragantino tenha uma queda aí, o Fortaleza nos outros eu acho que vai ser mais difícil. Bom, vamos lá, primeiro, minha crítica ao Silvinho, eu acho que ele começa o time muito moroso cara, o time que ele escala é muito mal escalado, sabe? Eu entendo que em certos jogos, o time precisa ser um pouco mais retraído, pode estar um pouco mais precavido, dependendo do adversário. Não era o caso do jogo de hoje, o jogo de hoje era contra o já rebaixado time, que é a Lanterna do Campeonato, que é o time da Chapecoense. Tinha a necessidade do Corinthians ser tão retraído no começo do jogo, o primeiro tempo do Corinthians foi para o primeiro tempo praticamente se jogar fora. Porque assim, ficou um jogo totalmente no UGP né, no Gabriel Pereira, que inclusive renovou o contrato, ficou lá, ficou lá, tocando a bola nele, tudo era nele, tudo era nele. Então assim, o time totalmente descompensado, o Renato Augusto de falso 9, que com o jogo contra o Inter foi interessante, mas nesse jogo não, por quê? Porque o time da Chapecoense estava todo recuado, estavam os 11 lá atrás né, os 10 de linha não estavam atrás do meio de campo. O tempo inteiro, era um lance ou outro, que o time da Chapecoense tentava sair para alguma coisa. Então como é que você me mete um cara que a grande qualidade dele é pegar a bola, encarar de frente o zagueiro, se ele vai jogar de falso 9 num azar que está todo mundo na defesa, meu, chega a ser meio burrice você meter esse cara lá para ficar de costa para o zagueiro. Porque assim, o falso 9, ele precisa armar o jogo. Então, num time que tem o falso 9, ele precisa do espaço, porque ele é o último meia né, ele é o cara que vai chegar para finalizar, mas ele também volta para fazer armação. Só que como o time está todo retraído lá, o time adversário, não tem como o cara fazer essa armação, porque ele vai ficar preso lá no meio desses caras, vai ficar no meio daquele bloco, naquelas duas linhas, a linha de defesa e a linha de meio de campo, e o falso 9 vai ficar preso ali no meio. Então ele não vai ter espaço para armar, não vai ter espaço para fazer o giro, e não vai ter a característica de pivô, que é a característica de um centroavante. Talvez, eu sou contra o Jô, acho ele estar em uma fase horrorosa, acho ele um atacante muito fraco hoje, mas talvez esse jogo fosse para o Jô, ou para um atacante que fosse brigar mais com os zagueiros, pela proposta do jogo. Outra coisa, não precisava entrar com dois volantes. Tudo bem que o Duque Heróis, ele chegou mais para mim, foi um dos melhores jogadores do Corinthians no jogo. Chegou um pouco mais, tem um pouco mais de habilidade para armar os lances, lembra até o Elias, o jeito de jogar. Se movimenta mais ali, podia ter um outro volante de chegada, tanto quanto o Duque Heróis. Por quê? Porque a Chapecoense não se mostrou perigosa durante o jogo, entendeu? Então, acaba ficando um jogo maçante, por quê? Você fica batendo em pedra, né? O time não tem, a criação fica comprometida, sabe? E o outro time está, e você não consegue fazer nada. Podia ter entrado com o Cantilho e com o Duque Heróis, porque você teria dois volantes de bom passe, de condição de chegada, entendeu? De abrir jogo. Você mete o Gabriel para marcar quem? Quem que o Gabriel marcou nesse lance? O Gabriel não oferece para o time uma qualidade de armação, né? Ele não está jogando desse jeito, então acaba atrapalhando o time de criar. Então, achei muito mal a escalação, tá? Eu acho que um jogo como esse poderia ter o Duque Heróis e o Cantilho, o Juliano e o Renato Augusto, o Roger Guedes e o Jô na frente, ou o Roger Guedes e o GP, ou o Roger Guedes e o, caramba, quem que é? O Mosquito, sabe? Podia ter qualquer um desses aí sem o 9, de verdade, porque eu acho que não tinha necessidade. Se fosse usar o 9, deveria ser o Jô, não o Renato Augusto. Então, você tirou o que o Renato Augusto tem de oferecer de melhor, você deixou o time pesado, porque você não precisava marcar tanto, e tirou um pouco da criação do time. Então, jogou o primeiro tempo todo no lixo. No segundo tempo, ele mexe, aí ele coloca o Mosquito, que já começa a puxar mais as jogadas, então o Mosquito começou a apanhar um monte, porque a Chapecoense começou a bater. Então, ele mesmo entendeu, uma hora, que ele tinha feito besteira. Só que assim, cara, leitura de jogo, você não precisa esperar o jogo começar. Você já sabe, o seu adversário já deixa todas as pistas que ele vai entrar para ficar na retranca. Ele já entregou tudo. E, assim, o Corinthians no primeiro tempo, por mais que tenha ficado com a bola, não ofereceu tanto perigo no primeiro tempo. Quem teve a melhor chance do primeiro tempo foi justamente a Chapecoense. Uma jogada muito perigosa, que o Donnelli fez a única defesa que ele fez no jogo. Conseguiu pegar a bola, acabou para a treinatória e voltou para ele. Teve sorte ainda no lance, mas conseguiu fazer a defesa. Aí, no segundo tempo, o time melhorou, mas foi assim, não foi um absurdo de criação. Teve grandes chances, principalmente em cruzamentos, que o Killer fez defesas espetaculares. Para mim foi o melhor em campo, embora tenha perdido o jogo a Chapecoense, foi o melhor em campo. O Killer fez defesas incríveis mesmo, três defesas espetaculares. E o Corinthians tentou, quase fez o gol, mas sem criar demais. Aí, quando o Jô entra, acaba, que sendo uma coincidência, a jogada do gol acaba, o Jô acaba desviando, a bola cai no pé do Roger Guedes e ele faz 1x0 e consegue a vitória no último lance para o Corinthians. Beleza, beleza. Mas, ainda assim, o Silvinho vai postergando aí a saída dele, que eu acho que, uma hora ou outra, ele vai acabar saindo, a não ser que ele ache alternativas para isso, tá? E como torcedor de rival, que vocês sabem muito bem para quem não torce, inclusive vai lá no meu canal... Ah, deixa eu só falar, lá no canal Não Vem Pro Peixão, a gente passou de 40 mil, se você quer concorrer camisa, são duas que eu vou dar lá. Comenta lá no último vídeo da vitória em cima da Tético Paranaense, comenta alguma coisa com relação ao vídeo e a sua arroba para poder concorrer, tá? E aqui já se inscreve também, porque você está aqui, se você for corintiano ou for torcedor de outros clubes, comenta aqui e se inscreve também, pelo amor de Deus, porque daqui a pouco está passando de 30 aí, e você vai concorrer camisa aqui também, tá? Beleza. Conte que eu estou... Bom, e eu acho que o Silvinho vai acabar... Eu acho que ele está postergando a saída dele, a não ser que ele encontre alternativas para esse time. E assim, pela condição técnica que o time do Corinthians oferece, eu acho que a tática que ele bota no time é muito pobre. O Corinthians tem hoje um time tecnicamente muito bom, um time tecnicamente em condições de competir com qualquer um dos outros, tá? Não tem o elenco mais vasto, mas tem um time técnico o suficiente para bater de frente com os favoritos hoje. Tudo bem que esse time chegou depois de um tempo, o Corinthians já estava no meio do campeonato, mas esse time existe agora. Não é possível. E um monte de coisa eu vi, teve gente defendendo esse ponto aqui, que o time melhor atrapalha o trabalho do Silvinho, porque ele estava melhor com o time pior. Meu, pelo amor de Deus, cara. Eu realmente, torcendo para rival, eu não entendo certos tipos de colocações, de gente que acompanha o clube. Eu não sei por que esse tipo de colocação, porque não faz nem sentido. Você ser contra a demissão do Silvinho, eu até entendo, porque você, sei lá, acha que tem que ter tempo para trabalho, você acha que ele é um bom técnico, mas assim, é uma defesa com motivos tão estapafúrdios, cara, que acaba me incomodando, mesmo torcendo para rival, como amante de futebol, sabe? Eu quero que o Silvinho dê certo como técnico, independente do time que eu torça, porque eu quero ver futebol legal, mas ele não é um técnico preparado o suficiente para isso. Ele é um técnico que prefere a retranca, a defesa, a um time criativo e um time que propõe o jogo, que é justamente o elenco que o Corinthians oferece hoje. Um time criativo e um time que propõe o jogo. Não precisa ser retraído e jogar em contra-ataque todo santo jogo. O Corinthians tem condições técnicas de lutar pela vitória e de ir para cima dos adversários. Um jogo ou outro você pode ser mais retraído, porque às vezes é o que propõe o jogo, né? Se for jogar contra o Galo, por exemplo, você tem que ser um pouco mais retraído, porque é um outro time. Talvez entrar com o Gabriel nesse tipo de jogo seja interessante pela condição de marcação que ele vai oferecer. Entendeu? Bom, mas vamos nome a nome aí, tá? Deixa eu só colocar aqui na escalação. O Donnelli praticamente não jogou, a bola que foi no gol ele defendeu, então nota 7 para ele. O Fagner continua me incomodando, porque é um cara que joga muito preso na defesa. Às vezes que ele vai para o ataque, ele ainda oferece algumas coisas. Até do lado esquerdo ele atacou hoje, tá? Nota 7 para o Fagner também. A dupla de zaga não trabalhou, nota 7 para o João Vitor, quanto para o Gil. O Gil quase fez um gol de cabeça, né? O Gil jogou bem, gostei do Gil, mas assim, quase não marcou. Fábio Santos também não fez quase nada, inclusive cruzamentos foi mal, nota 6 para ele. O Gabriel foi nulo, até pelo que o jogo propôs, então nota 5 para o Gabriel. Depois entrou o Mosquito no lugar dele, foi para cima sem medo, é um jogador que me agrada, nota 7 para o Mosquito. Duqueiroz também acho que foi bem, tá? Acabou sendo o único armador do time, o Juliano não foi bem na minha opinião, mas o Duqueiroz foi bem, nota 7 para o Duqueiroz, Juliano nota 5. Eu acho que ele não foi bem hoje, ele não criou chances, ele não chutou de fora da área, eu acho que para a posição dele é o cara que precisa fazer essas coisas, tá? Embora ele seja um cara de chegada, ele não está tendo essa chegada, esse jogo ele não teve, tá? Renato Augusto também ficou muito preso, mas fez algumas jogadas muito bonitas, um drible que ele deu no primeiro tempo, que ele fez um cruzamento, ninguém conseguiu desviar, mas eu acho que ele ficou muito preso e a culpa é do trabalho, tá? É a culpa do técnico que botou ele preso lá no meio dos zagueiros, então nota 6 para o Renato Augusto. Gabriel Pereira também, apesar de ter sido muito acionado no primeiro tempo, não conseguiu ganhar de chances, nota 6 para ele também. No lugar do Gabriel Pereira entrou o Adson, o Adson quase não pegou na bola, não vi nada de mais no Adson também, nota 5. E o Roger Guedes não estava fazendo uma grande partida, mas fez o gol, né? E teve a estrela, então nota 8 para o Roger Guedes, pelo gol e pela estrela do momento ali, tá? Mas é um cara que não foge do jogo, é um cara que vai para cima o tempo inteiro, é o cara que independente se erra ou não, ele não desista das jogadas, e isso me agrada, quando o cara não compensa na técnica, compensa na vontade. O Roger Guedes vem demonstrando isso, pelo time do Corinthians. E para o Silvinho, nota 4, foi muito mal, escalou o time muito mal, acabou percebendo durante o jogo, mas a Chapecoense já tinha mostrado o que ela faria antes, então não tinha essa necessidade de esperar tanto para mexer no time, acabou perdendo 45 minutos de um jogo que podia ter sido muito mais fácil para o time do Corinthians, e não foi, tá? Mas eu quero te ouvir, diz aí a sua opinião, fala aí nos comentários, faz o cocô, curta com a gente, compartilha, o próximo jogo o Pep está aí, tá? Fala para ele parar de ser vagabundo e fazer vídeo para o próprio canal dele, não tem que ficar fazendo vídeo para ele, tá certo? Tamo junto, valeu, é nóis.